Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala Wizz e sejam bem-vindos ao 26º episódio da série Rua de Stone e pessoal, e bom, estamos aqui na nossa base, no caso aqui na nossa área subterrânea, né, e bom, eu vou estar fazendo aqui hoje no caso um elevador, já dando início aqui, né, porque é o seguinte, eu falei pra vocês que ia estar fazendo uma área de mineração, e eu ia fazer uma coisa meio mais ou menos com escada, né, só porque eu pensei em fazer um elevador também, que eu acho que ficaria bem legal. Bom, eu vou pegar aqui um modelinho de elevador de slime blocks, o modelo do Stevenal, explico aqui pra vocês, que é o seguinte, é ST3Venal, é assim o nome do cara, ele fez um modelo de elevador com slimes, eu vou estar dando uma modificada nele bem básica, E vou estar também acrescentando mais algumas coisas a ele, né, eu tentei expandir o sistema muito mais, o sistema de elevador, fazer um pouquinho maior, só porque o slime block ele não carrega uma certa quantidade de blocos a mais, né, então a gente vai ter que usar um elevador 2x2 mesmo, que é o padrão aqui, e com algumas modificações que eu andei fazendo nele, pra ficar um pouquinho mais realista, né. E bom, é o seguinte, a gente tem aqui no caso essa cabine, que no caso vai ser o nosso elevador, a gente aperta o botão e a gente vai descer aqui no caso pra baixo aqui, né, eu acabei de quebrar o negócio, calma aí. Deixa eu coletar aqui todos os itens primeiramente, né, no caso é isso aqui, deixa eu ver se não tá faltando nada, eu acho que não, acho que tá tudo certo mesmo. Então tá, eu vou quebrar isso aqui, porque a gente precisa abrir um espaço, e eu não sei se a altura agora tá certa, vou ter que fazer um teste, deixa eu ver aqui, a partir, what the fuck, cara, você veio de onde, tá, pra lá. Bom pessoal, voltando aqui, né, eu vou tá pegando aqui, é, alguns blocos, eu vou começar a fazer a ligação de redstone, né, eu vou colocar aqui no caso, nas primeiras dois pistões aqui embaixo, vou tá realizando eles com uma redstone, né, vou tá colocando aqui também outro bloco aqui do lado, pra poder colocar mais uma redstone por cima, calma aí, aqui, certo, bom, aqui eu vou tá colocando mais um bloco, só que vou ter que utilizar obsidian, porque senão o slime vai pegar esse bloco normal e vai levar lá pra cima, né, no caso não vai, porque já tá no limite, então eu vou ter que colocar esse bloco de obsidian, né, porque ele, o slime bloco não carrega obsidian, certo, bom, vou pegar aqui mais um repetidor, vou energizar ele aqui e vou colocar, é, vou colocar aqui uma redstone em cima também, deixa eu abrir um espaço, que não, acho que esse espaço, beleza, vou pegar aqui e vou energizar, aqui a gente não precisa ser com slime, pode ser tudo com bloco padrão mesmo, né, aqui assim, deixa eu ver se tá tudo certo, repetidor, calma aí, um bloco normal, redstone em cima aí, deixa eu fazer um teste, vamos lá, deixa eu pegar aqui e... Não, tem alguma coisa errada? Opa, acho que eu errei o sinal. Aí, agora tá certinho. Beleza, subiu e desceu. Bom, o que que acontece, né, basicamente funciona assim, só que eu vou tá fazendo um sisteminha aqui com flip-flop pra poder funcionar basicamente como se fosse um elevador, então você pode tá apertando o botão tanto pelo lado de cima, quanto pelo lado de baixo, né, então vai funcionar de ambas as formas, só porque eu vou ter que abrir um espaço aqui, porque esse canto aqui não vai dar certo, vou ter que abrir uma boa quantidade de espaço aqui do lado, e deixa eu pegar um boost aqui rapidão, ah, vou ter que tampar esse chão, tá cheio de esburacar, deixa assim mesmo, deixa eu tampar isso aqui, e... Bom, voltando aqui, vou começar já a fazer aqui o sisteminha flip-flop, né, deixa eu pegar aqui os itens básicos, no caso é pistão, bloco de redstone, deixa eu ver o que é mais, repetidor e... Ah, vou precisar fazer aqui também dois botões. É, acho que tá certo. Eu vou precisar também ter um espaço lá em cima pra eu poder ir trabalhando aqui, mas eu vou fazer aqui a parte de baixo primeiro, beleza? Deixa eu, então, expandir, em vez de eu mandar o sinal, e a gente usar esse bloco aqui com a alavanca, eu vou estar utilizando aqui, no caso, o botão, né? Então, o botão, cadê o botão? O botão vai ter que ficar atrás de um bloco, e eu não tenho madeira aqui agora pra fazer isso. Ai, 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 calma aí, gente, calma aí. Deixa eu colocar aqui, vamos supor que a gente vai ter aqui essa parede, vai ter uma parede aqui, e vai ter aqui, no caso, um botão aqui desse lado, né? Acho que vai ser assim mesmo. Apertou o botão, tá? Beleza. Aqui tá certo. Deixa eu, ah, vou ter que abrir mais um espaço aqui, porque não tem espaço suficiente. Calma aí. Bom, eu acho que assim já vai dar pra gente tá fazendo aqui, né? Deixa eu eliminar aqui, deixa eu eliminar aqui em cima, beleza. Bom, vai utilizar aqui, no caso, duas linhas, no caso, duas de redstone e uma de repetidor, pra eu poder utilizar o bloco. Deixa eu pegar aqui, duas redstone e um repetidor, e... bom, vai ficar bem na risca aqui, mas vai dar certo. Eu vou colocar aqui um bloco de ma... não, pode ser de stone brick mesmo. Aqui assim, ó, aqui em cima, aqui em cima, beleza. Eu vou pegar aqui, no caso, duas tochas de redstone. Deixa eu pegar aqui, duas tochas. Beleza, duas tochas de redstone, já vou botar aqui um pistão aqui embaixo. Esse pistão aqui vai estar ativado com o bloco de redstone, e vou botar outro aqui também aqui no canto. Não, não deu, calma aí. Ah, deixa eu pegar aqui. Beleza. Aí, tá certo. Agora eu vou pegar aqui, no caso, na parte... Sai daqui, morcego miserável. Sai daqui, sai daqui. Sai. Sai. Tá, vou energizar em cima desse bloco aqui com redstone, e voa lá. Deixa eu ver se tá tudo certo. Ah, calma aí, falta uma coisa. Sai daqui. Ah, beleza. Vou estar colocando aqui em redstone e fazer um teste. Ó, tá ativado. Apertei o botão. Desativado. Apertei de novo. Ativado. Beleza. Então a gente tem aqui, no caso, um flip-flop, né? Agora eu vou ter que fazer também... Vou ter que ligar, no caso, esse flip-flop com este bloco, e com outro botão lá em cima, né? Então a gente vai ter vários... Não importa o botão que a gente apertar, o sinal vai ser o mesmo. Deixa eu pegar aqui, então. Vou ter que analisar aqui, né? Então deixa eu subir esse bloco pra cá. Assim, assim. E eu acho que eu já posso virar pra cá o sinal. Acho que não tem nada, não. Vira pra cá assim, ó. Mete logo já um repetidor. E... Não, calma aí. Calma aí. Não, tá certo. Deixa eu conferir aqui. Olha, tem um pistão aqui. Tá, deixa eu apertar o botão. Ah, esmagou o morcego aqui. Aí, tá certo. Tá funcionando tudo de boa. Agora eu vou ter que subir lá em cima pra poder expandir isso aqui pra mais um botão, né? Pra colocar mais um botão. Então eu vou ter que começar a esburacar isso aqui tudo, velho. Nossa, velho. Mas tem muita coisa pra fazer aqui. Calma aí. Eu vou ter que tirar isso aqui. Vou ter que tirar isso aqui. Aqui vai embora. Ai, meu pai. Vai fazer uma bagunça aqui. Calma aí. Tá. Vou ter que colocar esse botão... Vou ter que colocar esse botão aqui na parte de cima. Ahn... Pode ser aqui. Não importa muito o lado, não. Mas eu vou colocar aqui. Bom que a gente já tem a visualização. A gente fica aqui, aperta o botão e já funciona. Ahn... Fala nisso. Aqui embaixo eu acho que vai ter que ser a mesma coisa também, hein? A gente vai ter que analisar alguma coisa mais próxima aqui. Depois eu troco isso. Vai. Bom, a gente vai estar apertando o botão e vai estar emitindo impulso mais ou menos neste... Nessa... Nessa redstone, né? Então eu vou ter que descer aqui no caso o redstone. Deixa eu quebrar isso aqui. Vou ter que tirar essa madeira daqui se eu não me engano. Acho que vai ter que ser sim, hein? Tá. Vai analisar aqui. É, vou ter que tirar isso aqui. Vai. Só que aí vai ficar esse tanto de negócio da amostra aqui. Opa, voltando aqui. Bom, a gente apertou o botão e a gente vai ter que analisar esse sinal de redstone aqui, né? Então eu posso estar descendo isso aqui de várias formas. Acho que vou descer por aqui mesmo. A gente desce aqui. Desce mais um aqui pra baixo. Opa, não. Aqui não. Desce mais um aqui pra baixo. Assim. Desce mais um. E... Certinho. Acho que a gente já fez a ligação necessária. Vou fazer um teste. Apertou o botão. O elevador subiu. Apertou de novo. Ele desceu. Então se a gente apertar esse botão aqui e ele subir e a gente apertar isso aqui ele vai descer. Porque a gente fez um sistema interligado, né? Com flip-flop. Então não interessa se você apertou o botão. Não importa aí. A ordem de ligação vai ser a mesma, né? Então tá aí o nosso elevador. Então eu vou ter que fechar isso aqui agora. Calma aí. Primeiramente eu vou fechar isso aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Certo. Aqui tá tudo tranquilo. Agora eu vou ter que arrumar aqui embaixo que tá uma bagunça, né? Isso aqui eu vou quebrar. Eu quero isso aqui. Vou ter que estar trocando isso aqui também por madeira. Né? Deixa eu colocar aqui pedra, pedra. Beleza. Pedra. Pedra. E madeira. Certinho. Deixa eu arrancar essa pedra aqui, né? Pra evitar mais problemas. Depois. Bom, aparentemente o sistema é isso aqui. Tá meio bagunçado aqui. Mas enfim, não vou organizar isso aqui agora. Tá certo. Aqui em cima tá tranquilo. A gente tem que ter essas obsidians aqui, né? Pra poder... Hum... O slime block não grudar nos blocos normais. E eu vou ter que trocar isso aqui também. em ligação de redstone aqui embaixo? Não, não tem. O que? Eu vou trocar esse bloco aqui ou não troco? Eu acho que vou estar colocando um bloco de uma redstone lembre. Será que é legal? Hum... Ah, tem uma coisa que eu tenho que estar verificando aqui, né? A gente... Cara, isso aqui tá abaixo, não tá não? Tô achando isso aqui baixo demais, né? Vou tirar isso aqui. Acho que isso aqui não é necessário, não. É, acho que isso aqui não vai fazer falta, não. Calma aí. Subiu. Ah, não. Tô tranquilo. Não precisava dar obsidio, não. Tá certo. A gente vai ter que ter, no caso, a visão, né? Do botão. Então, eu vou ter que chegar esse botão pra cá. Deixa eu arrancar esse botão daqui. Esse botão vai ter que ficar aqui. Então, a gente vai ter que emitir um sinal de redstone aqui novamente. Né? Então, bora lá. Aqui por baixo. Assim, a gente mede aqui uma redstone e puxa pra cá normalmente. Só que eu vou ter que evitar, economizar espaço aqui. Acho que aqui não tem problema, não. Vai dar certo aqui. Ligou a redstone e vou lá. Tá funcionando aqui de novo, não tá? Então, tá aí, pessoal. Nosso elevador funcionando 100%. Deixa eu pegar aqui esse workbench pra eu poder estar fazendo uma slab, né? Beleza. Aqui. 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 Opa. Vou fazer mais. Então, é o seguinte, pessoal. Eu fiz aqui o elevador. Vou estar terminando de arrumar essa sala aqui mais pra frente. Se precisar trocar alguns blocos aqui pra deixar algo mais bonito, né? Mas basicamente assim funciona, né? Apertou o botão a gente sobe desse jeito, né? E você apertou novamente e você desce. Então, é desse jeito que funciona porque, sei lá. Se você apertar lá em cima e o elevador estiver aqui embaixo provavelmente você já desceu aqui pra baixo. Então, caso você queira subir o elevador já vai estar aqui embaixo. Né? Então, você aperta novamente o botão e sobe. Ou então, sei lá. Caso o elevador não esteja ali embaixo você aperta o botão lá e ele vai descer pra você, né? Vamos supor que o elevador esteja aqui embaixo e eu acabei morrendo lá embaixo. Então, você aperta aqui o botão e o elevador vai estar aqui em cima. Vai subir aqui pra cima, mas... Enfim, pra descer não é tão necessário. Se você pular aqui não vai tomar tanto dano não. Mas, enfim... Então, basicamente é esse aqui o elevador. Ele fica meio lagado aqui no multiplayer mesmo, mas tranquilo, nada demais. Então, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um vídeo bem simplesinho aí construindo esse elevador de redstone, né? E, bom, eu esqueci de falar aqui no caso os nomes do livro dos inscritos, né? No episódio anterior. Então, eu tô falando aqui no caso hoje os nomes, né? Que é esses aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que... Ah, não tá certo. Beleza. Então, vamos lá. Android Asa Francisco 068 Gamer Magix JoviCraft Clip 360 G Poseidon G Josias ou Josias? Acho que é Josias Monteiro Jackpot 1504 Não, 1554 MB14 Mirlerfle Calil BR Vinnie Uema Diego Slender Vicente Vicente Darwin Darwin MC Digo Ingle Gameplays Batman Lewis Parker Gustavo Beta Kaneki Bruno OG Tutex Parker VP Luke Box The Joker Game Magic De novo, cara. Porra, para de flodar. Will 40 Fino Roger Lasta Local Craft Victor 192 Esse Android Asa aqui flodou, velho. Acho que em todos os vídeos, velho. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar seu gostei, pois me ajuda bastante na divulgação. Seu feedback também é muito importante para me avaliar se você está curtindo a série ou não. Se inscreve no canal para poder acompanhar os próximos episódios da série e outros vídeos do canal, tutorial de Hearthstone, enfim, vários outros, né? Então é isso, até mais e fui! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri